Está chegando a hora, a estreia das seleções na Copa do Mundo FIFA. Futebol de alto nível aqui no Albahite Stadium daqui a pouquinho. Para você ligado e para você ligada na tela da EA Sports, falamos ao vivo do Nordeste do Catar, aqui, Albahite Stadium. Eu sou o Gustavo Villani e para os comentários do jogo, Caio Ribeiro. A Copa do Mundo FIFA pede passagem, é hoje, confronto ainda da fase de grupos, o primeiro dessas duas equipes é Polônia contra a Argentina. É sempre um prazer fazer uma transmissão de Copa do Mundo FIFA, o clima no estádio, da torcida, é sempre especial. Tomara que essa partida pela fase de grupos corresponda em campo. A Polônia está escalada assim, ó. O time entra em campo no clássico 4-4-2, Caio. Sabe o que mais me agrada nesse esquema, além da compactação da equipe? O resgate da dupla de ataque, procurando a tabela, como era antigamente, com Romário e Bebeto, Rivaldo e Ronaldo. Grandes duplas que fizeram parte da história do futebol brasileiro. No detalhe, a escalação da Argentina. No gol, Emiliano Martínez. Otamendi vai começar a jogar com Christian Romero na zaga. Rodrigo Depol vem para o jogo, com o de Maria, um de cada lado. E Messi fecha a escalação no ataque. Começa o jogo, começa a Copa do Mundo para as duas seleções. E a primeira rodada, fase de grupos. Gol, a leitura do lance. Corta bem com o passe. Falta. O juiz em cima do lance deu. Será que cabe cartão, ô juizão? De Maria. Bloqueia, trava a bola. Cristian Oviak. Fica sem a bola. De Maria só fazer. Salva a SESP. Ô Caio. Salvou mesmo. Que alcance ele teve para chegar nessa bola. Atenção, cobrou. Joga na área. Não conseguiu afastar. Segue o lance. Bola na segunda trave. Hum, goleirão. Aparece para interceptar o lance. Faltou um pouquinho de precisão. A bola saiu. Arremesso de graça. A Cálister. Olhe a Álvares com ela. SESP. Bola tranquila. Bola tranquila. Bielic. Messi recebe. Pegou! Salva no mano a mano. Era um gol certo. Incrível a defesa do goleiro. Messi bateu o escanteio. Manda a bola para longe. Lá vem a bola na área. Só que não. Defesa tranquila. Parecia bom o cruzamento. Mas a bola vai para o goleirão. Chute bloqueado. Está em todas. Outro bloqueio. Apidou. Falta para a Argentina. Ficou só no papo. Na ameaça. Quer conversa? Vai lá na conversa com o Bial. Na trave. Está viva. Atenção. Pega o goleiro. Está com a sorte em dia, Caio. A sorte ajuda quem trabalha. Aquela bola na trave tinha tudo para entrar. Boa interceptação. Estava de olho ligado. Que medida de bola. Bem no lance. Pega o goleiro. Cobra. Atenção. Na área. Defendeu o goleiro. A cabeçada meio fraca. Fácil para ele. A ideia era tirar do goleiro. Mas ele não conseguiu. De Maria. Desce. Bateu. Defende. Não deixa passar. Passa. 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 Messi. Messi. Escanteio batido. Joga limpo. Joga sério. Afasta dali. Vão encaixando contra-ataque. Olha a batida. Boa defesa. Esse é meu goleiro. Escanteio. É escanteio. Chance de passar a frente no placar. Está tudo igual. Bateu. Veio o escanteio na área. Estava ligado para afastar o escanteio. Levanovski com a bola. Bloqueia. Trava a bola. Uma bomba para fora. Muito para fora. Bateu forte. Mas sem direção. A cunha. Fernandes. Julián Álvares. Ele vem carregando o ataque. Bola cruzada para o Di Maria. É. Pênalti. Não dá para reclamar. Pênalti. Pênalti. Penalidade 0 a 0. Atenção. Gol. Pênalti bem batido É pênalti na casinha Ele faz Vamos rever essa linda Cobrança de pênalti Olha onde vai a bola Meteu lá no ângulo Eu confirmo Placar 1 a 0 Lewandowski Trabalham com paciência De bem pé Buscando a hora certa Valeu a pressão Intercepta no ataque Passou de passagem Voa meu goleiro Pra fazer a defesa Bola curtinha Não quis cruzar Glick Lewandowski Bola fácil Pro Martínez Opa Pode pintar um contra-ataque Aí Quero ver Defesa Desarrumada Quero ver Tem contra-ataque Faz a defesa César Emiliano Martínez Fica com ela Caminho aberto Pra Argentina Na beira do campo Atenção Atenção para o gol Gol Da Argentina Que amplia a vantagem No placar Pra dois gols O time O time recuperou a bola Mais uma partida Espetacular Do Messi Vilani Os números mostram Que ele finalizou Bastante hoje E tá certo Pra fazer gol Tem que chutar Recomeçou Bola rolando Pro segundo tempo Estréia das seleções Na Copa do Mundo FIFA Sobra campo Pelo lado Vem a batida direta É penalti Arbitragem ligada Marca Penalidade Partiu Leva Quero ver Gol Frio No lance Ele mete o pênalti No gol Que frio na barriga Com a bola Tocando a trave Antes de entrar Passou muito Próximo De errar esse pênalti Mas o que conta É que a bola entrou Dois a um No placar E a bola Volta a rolar Dividida Dividida na bola Vantagem Segue com a Argentina Eles recuperam Eles recuperam a posse Da bola Sobra campo Pra jogar Dá pra puxar O contra-ataque Perde a posse Mata o contra-ataque A defesa Recomeça Chegou bem Pra fazer o corte Ligado No jogo Argentina Cochila Erra o passe Que foi cortado Levan Novis Que com a bola Cara a cara Pra empatar Pega o goleiro Segue o lance Isso aí É cobra d'água Não borde ninguém Salta o goleiro E faz a defesa O jogo tá parado Subiu a placa Messi Escanteio batido Joga limpo Joga sério Afasta dali Passe Vai embora Caio Era a chance De ampliar o placar E o legal Vilani É que mesmo Vencendo o jogo Eles continuam Tentando ampliar o placar Ter dois gols De vantagem Traria ainda mais Pressão pro outro lado Cristiano Viac Vai puxando o ataque Defende o goleiro Lá vem o escanteio na área Tira mal A bola do cruzamento Segue o ataque Bola fácil pro Martínez Vinte e cinco minutos Segundo tempo Tem muita coisa pra acontecer Corta o passe Interrompe o ataque Robert Lewandowski Bate o ataque Bate o Messi Defesa segura Do goleiro Placar apertado Placar apertado Tá acabando o jogo Vai dando a Argentina Caioba Vilani Vilani não pode ficar só Marcando O mais importante agora É não abrir mão De jogar bola Nesse tempo que resta Estão vencendo Por dois a um Mas ainda tem jogo Um erro Pode custar a vitória Cristiano Viac Tem jogo ainda Quero ver A tentativa é do empate Até o final Garimba O travessão Pega o goleiro Por pouco Não leva o gol Na jogada anterior Caio Teve gente Comemorando o gol Vilani Mas a bola Caprichosamente Bateu na trave E ficou com o goleiro Movimentação No banco de reserva Substituição Vai ter mudança Na Argentina A Argentina Pode atacar Na beira do campo Tem liberdade Para isso A lateral Está deserta Tiago Almada Robert Lewandowski Tá ligado né meu filho Interceptou bem o passe Rodrigo Depou Confirmado Confirmado Puxão de ouro Puxão de orelha Gostei Gostei da atuação Dele Vilani Foi importante Para consolidar A vitória Fez o gol De pênalti Podia ter metido Outro Mas acabou parando Na trave Puxão de orelha